TV Artilheiro O Cuiabá recebeu o Figueirense na noite de terça-feira na Arena Pantanal pela nona rodada da Série B. Desfalcado, o Dourado criou pouco ao longo da partida. No primeiro tempo, os catarinenses foram ao ataque e o jogo ficou aberto. Mas o Cuiabá teve grandes dificuldades para chegar à meta-aniversária. O único lance de perigo aconteceu aos 42 minutos da etapa final. Em cobrança de falta de Jean-Patrick, o Dourado passou perto do gol do Figueira. Já nos acréscimos, Marcelinho aproveitou o rebote do goleiro Matheus Nogueira. Em posição legal, fez o gol. Mas a arbitragem marcou impedimento, anulando o gol do Figueira, que voltou para casa com empate e sem gols, mas com sabor de derrota. O Cuiabá volta a campo no próximo dia 16, quarta-feira, para enfrentar o CSA de Alagoas. Em jogo atrasado, marcado para o estádio Rei Pelé, em Maceió.